Olá, uma ótima noite para você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 2 de janeiro de 2019. A nova estrutura dos ministérios conta com 22 pastas, 7 a menos do que os 29 ministérios existentes até 31 de dezembro de 2018. Na nova configuração governamental, 15 pastas foram mantidas com os mesmos nomes e atribuições. Outras 7 são resultado da fusão entre ministérios ou da renomeação de pastas pré-existentes e terão funções atualizadas. Hoje, na presença do presidente Jair Bolsonaro, quatro ministros diretamente ligados ao Palácio do Planalto assumiram os cargos. A solenidade começou com o hino nacional. O ex-ministro da Segurança Institucional, Sérgio Tigóen, deu início à transmissão de cargos ao entregar o comando do GSI ao general Heleno. General de quatro estrelas da Reserva do Exército Brasileiro, ele assume a pasta responsável pela coordenação da área de inteligência do governo, a qual se subordina à Agência Brasileira de Inteligência, a PIN. A nossa missão no Gabinete de Segurança Institucional é basicamente tratar da segurança e das viagens do presidente da República, mais ainda, cuidar do sistema de inteligência brasileiro, ser o cabeça desse sistema, me tornando alguém capaz de estar junto ao presidente, levando as informações. Carlos Marum, ex-ministro da Secretaria de Governo, transmitiu o cargo ao general Carlos Alberto dos Santos Cruz. O general de divisão é engenheiro civil. Comandou as tropas da ONU na missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Já na reserva, foi chefe da sessão de assuntos militares da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E de abril de 2017 a junho deste ano, o general Santos Cruz foi o secretário nacional de Segurança Pública. Aqui nós estaremos sempre de portas abertas a todos os prefeitos, aos governadores, a todas as instituições, a todos os movimentos sociais, a todos os organismos, independente de qualquer outra consideração. Ronaldo Fonseca entregou o comando da Secretaria-Geral da Presidência da República para Gustavo Bebiano. Advogado, possui mais de 25 anos de experiência na advocacia civil, empresarial, comercial e contenciosa. Ao lado de Jair Bolsonaro, desde 2017, atuou como um dos principais articuladores na campanha presidencial que o elegeu presidente do Brasil. Esperamos pela primeira vez, de verdade, que o liberalismo econômico seja implementado a favor de todos nós. Excelentíssimo senhor ministro Paulo Guedes, confiamos no senhor e na sua equipe econômica, na equipe econômica pelo senhor constituída. O Brasil é gigante, jovem, impávio do colosso e não deve temer a luta e o lugar de destaque que lhe é de direito. A transmissão de cargos aconteceu num clima de cordialidade entre antigos e novos ministros. Este foi o primeiro compromisso oficial do presidente Jair Bolsonaro, que tomou posse ontem. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi o último a fazer a transmissão do cargo para o ministro Onyx Lorenzoni. Deputado federal há 16 anos, Onyx é médico veterinário e iniciou sua atuação política como dirigente de entidades da categoria no Rio Grande do Sul. Eleito deputado federal por mais quatro anos, em outubro, vai estar à frente da pasta que coordena a articulação política do novo governo de Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional. O agradecimento que nós temos que fazer a este homem é porque ele foi capaz, carregando princípios e valores pelas ruas do Brasil, de recuperar a esperança, de viver sem medo, de olhar para o futuro com a certeza de que há futuro. E, principalmente, aqui dentro, tem inúmeros amigos e amigas que pensavam em sair do Brasil. Hoje não. Hoje querem, junto com o seu convite, construir uma grande nação chamada Brasil. E eu, neste momento, peço que todos nós possamos agradecer, com uma salva de palmas, o homem que trouxe de volta a esperança verde e amarela para o Brasil. E Sérgio Moro, novo ministro da Justiça e Segurança Pública, recebeu o cargo prometendo adotar medidas para endurecer as leis contra a corrupção e o crime organizado. Ele pretende apresentar ao Congresso, em fevereiro, no início da próxima legislatura, um projeto de lei anticrime para facilitar o trabalho da Justiça e da Polícia. Um novo tempo para o país. Esta foi a tônica na transmissão de cargo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O novo ministro, Sérgio Moro, recebeu o cargo dos ex-ministros Raul Jungmann, que comandava a Segurança Pública, e Torquato Jardim, da Justiça, pastas agora fundidas. Sérgio Moro, novo ministro, foi juiz federal da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná. A vara é especializada, por exemplo, em crimes financeiros e contra a administração pública. Foi lá que Moro ganhou projeção nacional ao comandar a Operação Lava Jato. Moro, que também é professor universitário, é mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, e doutor honoris causa pela Universidade de Notre Dame, que fica em Indiana, nos Estados Unidos. No discurso de transmissão de cargo, explicou porque assumiu o comando da pasta. Não se combate a corrupção somente com investigações e condenações criminais eficazes. Elas são relevantes, pois não há combate eficaz à corrupção com impunidade e sem risco de punição para os criminosos. Um juiz em Curitiba pouco pode fazer a respeito dessas políticas gerais. Mas no governo federal, a história pode ser diferente. Sérgio Moro também lembrou dos desafios no combate à corrupção e à criminalidade. Afirmou que o país precisa de leis mais eficientes e de medidas que diminuam a impunidade. Moro também citou uma série de ações que pretende implementar no comando da segurança pública e da justiça. Para combater a atuação de criminosos a partir da cadeia, também pretende pôr em prática um banco genético com o perfil de todos os condenados por crimes dolosos no país. O ministro disse que vai apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei anticrime. Não deve haver portos seguros para criminosos e para o produto dos seus crimes. Quando países não cooperam, quem ganha é somente o criminoso. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais novamente negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. Um dos objetivos prioritários será apresentar um projeto de lei anticrime já no início da próxima legislatura e lutar para convencer, com respeito e toda abertura ao diálogo, os parlamentares. Não haverá aqui a estratégia não muito eficaz de somente elevar penas. Pretende-se, sim, enfrentar os pontos de estrangulamento da legislação penal e processual penal e que impactam a eficácia do sistema de justiça criminal. E hoje pela manhã, o astronauta Marcos Pontes assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia. No discurso de posse, o ministro prometeu investir na área e levar internet de alta velocidade a todo o país. Ele lembrou ainda de sua ida ao espaço e da importância de vencer os medos para ter êxito na vida. Pontes agradeceu ainda os servidores pelo trabalho prestado e falou sobre o papel da tecnologia. A tecnologia, você sabe que ela é transversal. Ela trabalha na saúde, na agricultura, na defesa, na segurança. A tecnologia está em todos os lugares. Ela está na qualidade de vida para as pessoas. Ela funciona como se fosse a ponta de lança do desenvolvimento. E nós somos os responsáveis por torná-la uma melhor ferramenta para o sucesso do país, para o sucesso dos nossos filhos, dos nossos netos e assim por diante. Certamente, cada um de nós tem limitações. Ninguém é perfeito e ninguém sabe tudo. Mas juntos, como eu falei agora há pouco, com a soma do conhecimento de cada um, cada um de nós pode contribuir sim e nós podemos vencer esse desafio e mudar o nosso Brasil. E uma das primeiras medidas do novo governo foi o aumento do salário mínimo. O decreto foi assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente vai agora, ao vivo, conversar com a repórter Daniele Popov, que está no Palácio do Planalto e tem mais informações para a gente. Daniele, boa noite. Qual o novo valor do salário mínimo? É a pergunta que não quer calar. Oi, Jaime. Boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é, esse aumento será de R$ 44,00 já a partir de hoje. O salário mínimo, então, passa de R$ 954,00 para R$ 998,00. Essa medida foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União e é assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente também assinou, editou uma medida provisória que prevê aí, que estabelece a organização dos órgãos da Presidência da República e também dos ministérios, Jaime. Vou falar em organização. Você que está aí no Palácio do Planalto, Dani, acompanhou o ministro Onyx Lorenzoni, conversou com a imprensa sobre algumas mudanças na Casa Civil, algumas exonerações, é isso? Isso, Jaime. O ministro anunciou que serão feitas exonerações de aproximadamente mais de 300 cargos comissionados, ou seja, cargos em comissão, cargos de confiança. Segundo o Onyx Lorenzoni, ele disse que o objetivo é, por fim, ao aparelhamento de partidos anteriores e identificar quem está alinhado com o novo governo. Nós vamos governar com aqueles que acreditam no nosso projeto, sem ter ninguém aqui que possa tomar qualquer atitude, que possa colocar em risco um projeto que foi vitorioso nas urnas, que a população reafirmou a sua esperança aqui no dia de ontem, e que nós temos o compromisso de pôr em prática. O Onyx Lorenzoni disse ainda que vai orientar, indicar aos outros ministros que façam isso também nos seus órgãos, e disse que esse assunto será debatido amanhã na reunião ministerial que será realizada aqui no Palácio do Planalto. Nós já entregamos, vai lembrar, uma orientação para todos os ministros e secretários executivos no sentido de, vamos lá, reduzir a estrutura administrativa, corte de cargos em comissão ou funções notificadas, diminuição dos níveis hierárquicos e melhora da eficiência da entrega. Então, esses quatro pilares, nós estamos trabalhando desde o início de dezembro, e nós esperamos que agora, ao longo do mês de janeiro, a gente volte aqui, num outro dia, para contar que vamos cortar isso, fazer aquilo. A União Ministerial amanhã, a primeira com o presidente Jair Bolsonaro, está marcada para as nove da manhã. Eu volto com você. Daniela, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Qualquer novidade é só nos chamar. Obrigado. Em 2018, as exportações brasileiras registraram o maior valor dos últimos cinco anos. As exportações somaram mais de 239 bilhões de dólares e as importações, mais de 181 bilhões de dólares. O fluxo de comércio cresceu 13,7% no ano e chegou a 420 bilhões e 700 milhões de dólares. Os dados do Ministério da Economia, segundo os dados, o crescimento dessas exportações é consequência tanto do aumento dos volumes embarcados quanto dos preços. Os principais mercados de destino das exportações brasileiras tiveram um desempenho positivo. Entre eles, China, União Europeia e Estados Unidos. E falando na China, a China é o principal destino das exportações brasileiras. Em 2018, o valor chegou a mais de 66 bilhões de dólares, uma alta de 32,2%. E também é da China que vem os principais produtos comprados pelo Brasil. As importações do país em 2018 ficaram em mais de 35 bilhões de dólares, com alta de mais de 26%. O vice-presidente da República, Milton Mourão, se reuniu hoje aqui em Brasília com Ji Benchuan, vice-presidente do Parlamento Chinês. Além de intercâmbio comercial, cooperação internacional também foi um dos assuntos da reunião. O presidente Jair Bolsonaro teve encontros hoje com autoridades estrangeiras que vieram para a posse. Entre eles, o secretário de Estado americano, Mike Pompeu. Brasil e Estados Unidos são importantes parceiros comerciais. De janeiro de 2017 a novembro de 2018, as exportações brasileiras para os Estados Unidos tiveram um aumento de 7,14% e ultrapassaram os 26 bilhões de dólares. Os principais produtos exportados para o mercado norte-americano são aviões, café em grão, minérios de ferro, óleos brutos de petróleo, celulose e produtos manufaturados de ferro. O secretário de Estado americano, Mike Pompeu, que veio para a posse do presidente Jair Bolsonaro, teve uma reunião nesta quarta-feira com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no Itamaraty. Segundo Mike Pompeu, os Estados Unidos querem fazer parcerias com o Brasil e estão empenhados em melhorar a vida dos brasileiros e dos norte-americanos. O ministro lembrou que o Brasil está se realinhando e vai buscar parcerias com países que compartilham com ideias e valores brasileiros e que essa aproximação com os Estados Unidos será um ganho para o Brasil em termos comerciais. Estamos no começo de uma nova etapa que será muito produtiva, tenho certeza, na relação entre o Brasil e os Estados Unidos, uma etapa que vai criar instrumentos concretos que vão ajudar a nossa economia, no caso do Brasil, a gerar empregos, a gerar novas oportunidades de negócios, a gerar novas iniciativas em todas as áreas e aproveitando muito trabalho que já foi feito, mas criando uma dimensão muito mais intensa, muito mais produtiva, tenho certeza, na nossa relação. Após deixar o Itamaraty, o secretário norte-americano seguiu para o Palácio do Planalto e se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro. Na agenda do presidente, teve ainda encontro com o primeiro-ministro da Hungria e o vice-presidente do Parlamento Chinês. Outra reunião foi também com o presidente de Portugal, Marcelo Rabelo de Souza, que defendeu um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Tem sido, como sabem, complexo, mas Portugal está permanentemente fazendo o que pode para que seja fechado o acordo. É muito importante para as duas partes. E, portanto, houve um leque de temas bilaterais e multilaterais que foram tratados e foi tão positivo quanto rápido. Agora há pouco, no início da noite, o embaixador Ernesto Araújo recebeu o cargo de ministro das Relações Exteriores. Ele assumiu o lugar de Aloysio Nunes, que esteve à frente da pasta nos últimos dois anos. Quem acompanhou tudo e tem os detalhes ao vivo é a repórter Daniela Almeida. Daniela, boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos. O embaixador Ernesto Araújo é natural do Rio Grande do Sul e tem 51 anos. Diplomata de carreira, ele se formou no Instituto Rio Branco em 1991. O Ministério das Relações Exteriores, mais conhecido como Itamaraty, tem a missão de assessorar a presidência da República na formulação da política externa brasileira e também promover relações diplomáticas com outros países e ainda organismos internacionais. Com mais de 220 representações em todo o mundo, o Ministério promove os interesses do país no exterior, apoia empresas nacionais e auxilia cidadãos brasileiros. Em um discurso que terminou há alguns minutos aqui no Palácio do Itamaraty, o novo ministro falou que vai fazer à frente do Itamaraty. O Itamaraty existe para o Brasil, não existe para a ordem global. O Itamaraty existe para o Brasil, não existe para si mesmo. Nós somos uma casa de excelência? Somos, claro que sim. Mas para sê-lo, precisamos mostrá-lo e não ficar simplesmente repetindo isso uns para os outros. Nós vamos cuidar da nossa administração, do fluxo de carreira, vamos solucionar esse e muitos outros problemas, se Deus quiser, que legitimamente afligem a instituição para que o Ministério possa melhor se capacitar para a sua tarefa maior. Queria dizer que nós não precisamos e não vamos abrir os quadros do Itamaraty para pessoas de fora da carreira, além dos casos que já existem, o presidente Bolsonaro confia plenamente na capacidade dessa casa e dessa carreira de implementar a sua política. Nós simplesmente estamos tomando a medida de flexibilizar a ocupação de cargos no Itamaraty por funcionários da carreira em determinados níveis hierárquicos, justamente para alejar o fluxo da carreira e, inclusive, estimular os nossos colegas a ocuparem essas cargos. Ele ressaltou ainda que o Brasil precisa ser protagonista no cenário internacional. A vocação do Brasil não é ser um país que simplesmente existe para agradar. Queremos ser escutados, mas queremos ser escutados não por repetir alguns dogmas insignificantes e algumas frases assépticas, queremos ser escutados por ter algo a dizer. Nós buscaremos as parcerias e as alianças que nos permitam chegar aonde queremos. Não perderemos permissão à ordem global, o que quer que ela seja. Defenderemos a liberdade e a vida. Defenderemos o direito de cada povo de ser o que é, com liberdade e dignidade, com a dignidade que unicamente a liberdade proporciona. E hoje também foi apresentada a nova equipe econômica do ministro Paulo Guedes. O Ministério da Economia incorporou a Fazenda, o Planejamento e a Indústria e Comércio Exterior. Paulo Guedes quer descentralizar recursos para estados e municípios, além de abrir a economia e simplificar impostos. Dos 22 ministros do governo de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes foi o primeiro a ser confirmado e assume o comando do Ministério da Economia, uma fusão dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Trabalho e Indústria e Comércio Exterior, e que também agrega a Receita Federal. Mestre e doutor em economia pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, Paulo Guedes terá a tarefa de reerguer a economia do país, que no último ano cresceu um pouco mais de 1%. Além dos desafios de estimular o crescimento econômico, o novo governo terá que superar as contas públicas no vermelho, previsto em 159 bilhões de reais, e um país com mais de 12 milhões de desempregados. Ao assumir o Ministério da Economia, Paulo Guedes empossou os novos secretários. O economista Marcelo Guaranis será o secretário executivo. Valderí Rodrigues Júnior assume a Secretaria-Geral da Fazenda. Esteves Conago, ex-ministro do Planejamento do Governo de Michel Temer, é o secretário adjunto de Fazenda. Paulo Webel, o secretário-geral de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Gleison Cardoso Rubim, para secretário-geral adjunto de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Carlos da Costa, para secretário-geral de Produtividade e Competitividade. Marcos Sintra, secretário da Receita Federal. Rogério Marinho, o secretário de Previdência e Trabalho. Marcos Troiojo, assume a Secretaria de Comércio Exterior. Também foram definidos outros nomes para a equipe econômica. No Banco Central, Roberto Campos Neto, que terá status de ministro. No Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Joaquim Levi, comando BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. A presidência da Caixa Econômica Federal fica com Pedro Guimarães. E no Banco do Brasil, o presidente é Rubens Novaes. Carlos von Dollinger assume o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. Na Petrobras, Roberto Castelo Branco. E na Secretaria-Geral de Desestatização, Salim Matar. Não há motivo nenhum para dúvidas, angústias, incertezas a respeito de que será o futuro. Porque nós temos uma democracia resiliente e que está sendo testada há 30 anos. O ministro da Economia destacou quais são os pilares para que a economia volte a crescer. O primeiro pilar, eu disse, é a reforma da Previdência. O segundo pilar são as privatizações aceleradas. O terceiro pilar, Marcos Sintra, a simplificação, redução e eliminação de impostos. Paulo Guedes também falou sobre a reforma da Previdência. O primeiro e maior de todos os gastos é com a Previdência, que é atualmente uma fábrica de desigualdades. Quem legisla tem as maiores aposentadorias, quem julga tem as maiores aposentadorias, o povo brasileiro, as menores. Essa primeira grande despesa, que é a despesa da Previdência, é o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. É o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. Se for bem-sucedido esse enfrentamento, há dois meses, três meses, à nossa frente, nós temos 10 anos de crescimento sustentável pela frente. O general Fernando Azevedo assumiu hoje o comando do Ministério da Defesa. A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que defendeu a importância de engrandecer o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido na cerimônia com honras militares. Ele agora é também comandante-chefe das Forças Armadas. Depois, foi a vez do general Fernando Azevedo e Silva receber o cargo de ministro da Defesa. Ele destacou que manter a paz continua sendo o objetivo dos militares do Brasil e listou as prioridades do Ministério. Nossas prioridades iniciais são duas. A primeira é a racionalização das estruturas, visando reduzir custos operacionais periféricos e canalizar os recursos para as atividades do braço armado e projetos estratégicos já existentes, todos essenciais ao país. A segunda prioridade é a urgente reestruturação da carreira das armas, adaptando as modernas condicionantes operacionais e criando novos atrativos para a profissão militar. O general Fernando Azevedo assume no lugar do coronel Joaquim Silva e Luna. Carioca, o novo ministro já atuou como presidente da Comissão de Desportos do Exército. Ele também dirigiu o Departamento de Desporto Militar. Foi presidente da Autoridade Pública Olímpica e coordenador-geral da Defesa durante as Olimpíadas em 2016. Azevedo foi ainda chefe do Estado-Maior do Exército. Fernando Azevedo e Silva assumem uma pasta estratégica e muito valorizada pelo presidente Jair Bolsonaro. Durante o discurso de posse no Congresso Nacional, o presidente diz que quer garantir as condições necessárias para que as forças armadas cumpram bem o seu papel. Além de manter a paz e garantir a segurança do país, o Ministério da Defesa é responsável por proteger o nosso território e defender os interesses do Brasil. Durante a transmissão de cargo nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou que o povo brasileiro quer hierarquia, respeito, ordem e progresso. E junto com os militares, espera tornar o Brasil um país melhor. Nós queremos o bem para o Brasil. Mais do que defender a pátria, o que nós queremos é fazer essa pátria grande. E só a faremos se tivermos ao nosso lado uma boa equipe, onde todos conversam entre si, onde não há a ingerência político-partidária, que lamentavelmente, como ocorreu nos últimos 20 anos, levou à ineficácia do Estado e à nossa triste corrupção. Osmar Terra assumiu, no início da tarde desta quarta-feira, o cargo de ministro da Cidadania, pasta criada pelo presidente Jair Bolsonaro, que engloba os Ministérios da Cultura, Desenvolvimento Social e Esporte. O ministro afirmou que vai aprimorar programas já existentes nessas áreas, como o Bolsa Família e o Bolsa Atleta, além da Lei Rouanet. Em seu discurso, Osmar Terra garantiu que vai manter as estruturas básicas de cada uma das áreas assumidas por ele. A fusão dos ministérios não vai tirar a força que cada ministério tem. Como eu disse, nós vamos ampliar isso, vamos interagir muito mais, mas as estruturas básicas nós estamos mantendo. O Ministério da Cultura, na proposta que nós estamos fazendo agora, do Ministério da Cidadania, ele vai continuar com todos os seus componentes. Ele vai ter e vai ser fortalecido com ações integradas, com a área social, com a área do esporte. Nós temos aí um grande trabalho pela frente. Nós contamos com três secretários especiais, um para cada área, e que vão fazer, vão cumprir um papel muito importante. E também foi realizada hoje a cerimônia de transmissão de cargo para o novo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Em discurso, ele falou da importância de se fortalecer a atenção básica à saúde. Deveremos ter uma Secretaria Nacional de Atenção Básica, porque a atenção básica terá que ser o norte do nosso sistema de saúde. Meu compromisso com a atenção básica é integral durante esse período no Ministério. Então, a SAS deverá ter a Secretaria Nacional de Atenção Básica e a Secretaria Nacional da Média e Alta Complexidade e Parte Hospitalar. E quem assumiu o Ministério de Minas e Energia foi o almirante Bento Albuquerque. Ele comanda a pasta no lugar de Moreira Franco. Em seu discurso, Bento Albuquerque disse que o Ministério de Minas e Energia é estratégico para o governo. Renovo diante de todos o compromisso que assumi com o presidente de dar o melhor de mim à frente desta pasta, tão importante para o desenvolvimento econômico e o bem-estar social do povo brasileiro. Tenho consciência de que os maiores desafios à frente do Ministério de Minas e Energia, neste momento histórico do país, são o de coordenar e articular, com a minha equipe, os setores elétricos, de petróleo e gás, de mineração e de energia limpa, renovável e nuclear, de forma harmoniosa e transparente, em diálogo constante com as várias instâncias do governo, do empresariado e da sociedade. Tão forte quanto a consciência desses desafios, é a nossa certeza de que eles somente poderão ser vencidos com atendimento a três demandas comuns e prioritárias a esses setores. Previsibilidade, estabilidade regulatória e jurídica e governança. A gente fica por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão também no nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número está aqui. Anote aí. 619-9867-8787. Boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.